Na sessão desta terça-feira, dia 14 de maio, a deputada Paulinha ocupou a tribuna para destacar a iniciativa de Bombinhas, que adotou o município gaúcho de Eldorado do Sul. Na quarta-feira última, integrando as forças do município de Bombinhas, eu me desloco junto à equipe do prefeito Paulinho à cidade de Eldorado do Sul. Após ouvirmos um apelo emocionado do prefeito Hernani, uma cidade de 40 mil habitantes, dos quais 35 mil foram diretamente afetados pela tragédia climática que assola o Rio Grande do Sul. A cidade de Bombinhas, através da iniciativa do prefeito Paulinho, ela opta por um modelo de cooperação que vai além da ajuda humanitária. Junto com mais de 30 toneladas de alimentos doados pelos cidadãos bombinenses, a prefeitura leva em sua delegação máquinas, equipamentos e uma equipe técnica de 25 servidores experientes em gestão de crise e desastres, com autorização da Câmara de Vereadores no propósito de adotar a cidade de Eldorado do Sul. Nós preparamos uma minuta de projeto de lei a ser avaliada pelos senhores, que eu não subscrevo. Esse grande projeto, adote uma cidade, foi entregue para que a defesa civil se coloque como gestora e promotora desse trabalho. O deputado Napoleão Bernardes lembrou que esta é a Semana Nacional da Educação Legislativa e destacou o trabalho da Escola do Legislativo mantida pelo Parlamento catarinense. Já são 429 escolas no país, 250 oriundas de câmaras municipais, as escolas legislativas no âmbito de assembleias legislativas, de tribunais de contas e também as paradigmáticas, a da Câmara dos Deputados, a do Senado da República. E o objetivo desta semana é justamente difundir e propagar, para que, por exemplo, mais câmaras municipais possam aderir a esse importante movimento de conscientização e educação política. Sobre justamente uma missão e um propósito que é retratado nesta semana de que a educação legislativa é uma revolução silenciosa a favor do Brasil. Aqui no âmbito da nossa escola legislativa, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, temos seis núcleos que atuam promovendo uma verdadeira política pública, de conscientização política no melhor sentido e na melhor acepção da palavra. O núcleo da educação para a democracia, o núcleo do ensino à distância, que através de cursos de curta duração, permitem a muitos milhares de catarinenses e de brasileiros, até de modo geral, acessarem um material de excelente qualidade. O deputado Gessé Lopes fez críticas aos advogados da Defensoria Pública do Estado. Eles mandaram para essa casa três projetos de leis que transformam o defensor público em semideus. Esse é o projeto da Defensoria Pública. PL01, criação de 30 cargos de defensor e de 30 comissionados. Onde eles têm autonomia para empregar quem quiser. O PL02, gratificação de nove mil reais. Nove mil reais para poder assinar, fazer um difícil trabalho de assinar pelo colega que estiver de férias. Hoje não recebem nada para assinar. E agora querem ganhar nove mil reais para assinar pelo colega. E o PL03, um aumentinho salarial de 60% de um salário que já não é baixo. E para os servidores, de 25% em dois anos. Ou seja, já não ganham mal. Já ganham auxílio gasolina, combustível de seis mil reais. Aprovado aqui com o meu voto contrário. Salário de 60% no aumento. Aumento de 60% de salário. E nove mil reais para cobrir férias de colega. Vai beirar os 40 mil reais. Já o deputado Rodrigo Minotto se manifestou a favor da Defensoria Pública. E aí eu trago aqui as notícias que recentemente vêm na imprensa. Defensoria Pública de Santa Catarina pode chegar a dez órgãos suspenso no Estado pela evasão de defensores. Dez de maio. Pode chegar? Não. Já chegou. Deputado Ivanatos. Dez defensorias no Estado já acabou. Acabou suspensão dos serviços. Defensoria Pública da Comarca de Lares pode ser suspensa. Pode não. Já foi. E aí vem mais. Vem mais por quê? Santa Catarina descumpre a Constituição e dificulta acesso dos mais pobres à justiça. Coluna da colunista Dagmara Spauts, do dia 24 de abril. Quem que precisa da Defensoria Pública entre nós aqui? Ninguém. Quem precisa de um advogado vai lá e contrata. Agora, o trabalhador, o pobre, aquela pessoa vulnerável que precisa, não temos defensoria pública suficiente no Estado de Santa Catarina. Está aqui o despacho do governador, dizendo que veto totalmente o autógrafo do projeto de lei complementar número 027, barra 2022, que dispõe sobre a conversão de licença-prêmio e o saldo de férias dos integrantes do quadro de pessoal da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, em Pecúnia, por ser contrário ao interesse público. Será que a Defensoria Pública é contrária ao interesse público? Então, fecha, extingue. Pronto, está resolvido o problema. Mas, milhares de trabalhadores, milhares de pessoas vulneráveis que precisam da Defensoria Pública, hoje não tem no Estado pela dificuldade da execução dos serviços. A deputada Ana Campagnolo pediu apoio dos demais parlamentares para a aprovação de um projeto de lei de autoria dela. Eu vim mostrar para os senhores a urgência desse projeto de lei. O projeto de lei que proíbe a participação de crianças e adolescentes na parada gay, que além de gastar o nosso dinheiro público, expõe as crianças a situações de obscenidade e pornografia. Eu vou colocar um vídeo aqui para os senhores. Eu quero mostrar isso aqui para que os senhores tenham argumento, se o movimento vier bater nas portas dos gabinetes dos senhores, para dizer que esse projeto da deputada Ana é descabido. Não é descabido. Tem provas de coisas indecentes que acontecem nesses momentos, nesses eventos, aos quais as crianças não deveriam ser submetidas. O deputado Mário Mota falou sobre o trabalho da Comissão de Direitos do Consumidor e do Contribuinte e de Legislação Participativa. Hoje nós apresentamos o primeiro projeto que é fruto da iniciativa de uma instituição que representa um segmento da sociedade e que chegou à comissão como uma SL, Sugestão Legislativa, que pode se transformar num projeto de lei após a aprovação nesta comissão e aí sim ser encaminhado às demais comissões da casa a partir da Comissão de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e comissões de mérito, podendo chegar ao plenário, se aprovado, ir ao governador para sanção ou para veto, se for vetado retornar à casa, enfim, o fato é que uma SL, uma Sugestão Legislativa, pode se transformar numa lei estadual. A comissão deve reunir-se amanhã novamente, na sua terceira reunião na legislatura. Amanhã teremos a presença de uma representante do PROCON Estadual, aí sim, voltada para o que foi acoplado a esta comissão no final do ano passado com o desmembramento que havia acontecido da Comissão de Educação, Cultura e Desporto para a Comissão de Educação e Cultura, Desporto e Lazer, em duas comissões, e que acabou agregando à Comissão de Legislação Participativa a defesa de contribuintes e consumidores. O deputado Carlos Humberto avaliou que Santa Catarina e Rio Grande do Sul poderiam realizar mais obras de prevenção de catástrofes se os tributos federais pagos pelos dois estados fossem mais baixos. Só nos últimos cinco anos, Santa Catarina contribuiu para a União com o Imposto de Renda, Contribuição Social, com o IPI, com por aí vai, os impostos federais, com 419 bilhões, 419 bilhões de reais. E a Federação e a União devolveu para Santa Catarina, dos 419 bilhões, pouco mais de 60 bilhões. Algo em torno de 15% do que o catarinense trabalhou para pagar os seus impostos federais, voltou para o nosso Estado, deputado Minoto. Lá no Rio Grande do Sul, se puder passar o próximo slide, a situação é um pouco melhor, um pouco melhor, mas ainda muito aquém daquilo que deveria ser. O Estado do Rio Grande do Sul, nos últimos cinco anos, pagou a população que trabalha em imposto federal para a União, um pouco menos do que Santa Catarina, 400 bilhões de reais. e recebeu de volta 25%, 100 bilhões de reais, que isso já deixou de ser uma contribuição. Isso virou uma exploração dos Estados do Sul do Brasil. Eu não sou contra, deputado Minoto, que a gente contribua. Muito pelo contrário. Se nós temos condições de contribuir, nós temos que contribuir para com a União, que é a nossa obrigação, e para com os Estados que precisam dessa nossa contribuição. Mas uma coisa é contribuir, outra coisa é ser explorado. O deputado Antídio Lunelli lamentou a burocracia do poder público para o envio de verbas ao Rio Grande do Sul. O governo federal diz que está esperando os prefeitos mandarem ofícios. Ora, tem prefeituras onde ainda nem é possível entrar. Prefeituras que foram invadidas pelas águas. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, apenas 16 milhões de reais foram liberados até agora. Não precisa ter muita noção de matemática e de economia para saber que este valor é insuficiente para o atendimento imediato que precisa ser feito. Claro que é preciso ter responsabilidade, planejamento e fiscalização no uso dos recursos públicos. Mas em momentos como este, a burocracia precisa ser superada. Por que o governo fica esperando um ofício se depois o prefeito vai ter que prestar contas da mesma maneira? Precisamos de agilidade no socorro às vítimas. O deputado Sérgio Guimarães também ocupou a tribuna para tratar da catástrofe climática no Rio Grande do Sul. Eu fiquei lá durante cinco dias e a minha equipe por quase dez. Durante esses cinco dias, nós ficamos de fato ajudando, como voluntários, entrando na água, resgatando pessoas, resgatando animais, trabalhando nos abrigos e entregando os alimentos na ponta. Na ponta da ponta. Graças à União de Santa Catarina e da Grande Florianópolis, nós conseguimos arrecadar quase 150 mil reais em doações de PIX. Saímos daqui em comboio na segunda-feira com 12 veículos. Distribuímos isso nos bairros, passamos por cidades como Eldorado do Sul, Guaíba, Porto Alegre, Novo Hamburgo e tantas e tantas outras cidades. Amanhã pode ser nós. A gente não sabe. Então eu fico muito feliz pela corrente de solidariedade que se formou. de todos nós, de Santa Catarina, do Brasil, pelo estado do Rio Grande do Sul. O deputado André de Oliveira tratou, entre outros temas, da audiência pública que ele vai promover na noite do próximo dia 23, sobre o Plano Nacional de Educação. Nós precisamos se posicionar claramente sobre o tema. Nós que somos um estado, na sua grande maioria, conservador. Nós precisamos colocar os nossos valores e expor aquilo que a gente acredita. E nós acreditamos que a família deve ser respeitada, que a família tem autoridade sobre a educação dos filhos, que a família conservadora, seus valores fundamentalmente cristãos, judaicos, cristãos, devem ser respeitados. E é por isso que a gente vai promover essa audiência pública. E, claro, a gente convida todos a participar. A gente convida, inclusive, as opiniões contrárias, porque a audiência pública é justamente para isso, para a gente debater o tema. Mas a gente quer marcar a nossa posição e, principalmente, deixar claro que o Plano Nacional de Educação, o Plano de Educação que vai vir para os municípios e depois que vai virar estadual, depois vai vir para o Estado, depois vai vir para os municípios, vai virar Plano Municipal também de Educação, ele precisa ser construído pensando no ensino, pensando na qualidade da educação para as crianças, pensando numa educação séria, que entregue depois resultado na vida de cada criança e de cada adolescente. O deputado Ivan Nats comemorou o início da dragagem nos rios do Alto Vale do Itajaí, visando reduzir os efeitos das cheias. Um sonho antigo da nossa comunidade, um pedido antigo do Vale do Itajaí, principalmente do Alto Vale, e que vai abranger a dragagem de rios, não só do Rio Itajaí Sul, como o Rio Itajaí do Oeste, e seus afluentes, numa extensão aproximada de processo de dragagem da ordem de 8,2 quilômetros. O governo do Agilho Melo se compromete a fazer a dragagem e a recuperar boa parte do sistema de fluxo de água da nossa região. Uma obra, senhores deputados, estimada em cerca de 5 bilhões de reais, e tem um cronograma de trabalho que se inicia essa semana e que vai até o ano de 2030. Mas, mais precisamente, até o ano de 2033. Claro, o primeiro passo, os equipamentos estão chegando, mas é um sonho antigo. Uma palavra que a gente aguardou há 40 anos. Por último, o deputado Padre Pedro Baldiceira lembrou mais uma vez do drama que vivem os gaúchos após a chuva intensa das últimas semanas, e se pronunciou contra a disseminação de notícias falsas nas plataformas digitais. Um esforço conjunto por cima das diferenças políticas e ideológicas, visando salvar o povo do Rio Grande do Sul, o Estado que sempre foi tão importante para o desenvolvimento econômico e cultural do Brasil. Por isso, não há nada mais condenável e repugnante do que a exploração política da tragédia do povo gaúcho, que setores extremistas vêm fazendo com suas fake news, dissimando ódio, preconceito e a desunião do país. É preciso, neste momento, alimentar a esperança e construir juntos uma empatia com aqueles que sofrem o dia a dia, que perderam tudo e, num gesto de solidariedade, unirmos cada vez mais o nosso país.